Os injustos não participarão da vida eterna. A injustiça é um pecado que mereceu uma citação de Jesus. No evangelho de hoje, por exemplo, ao recomendar que nós devemos passar diariamente pela porta estreita, metáfora que faz referência ao processo que diariamente precisamos viver para chegar à vida virtuosa ou vida de santidade, não sei como é que soa. Agora, aos seus ouvidos, ele diz que os injustos não participarão da vida eterna. Por que ele dá tanta importância à injustiça? Porque ela é uma declaração pública de falta de amor ao próximo, um mandamento maior. Vamos traduzir isso. Justiça nas pequenas coisas. Respeitar a fila. Entender a prioridade dos que precisam mais do que eu. Remunerar honestamente os que trabalham comigo. Não ludibriar ninguém. Se sou injusto nas minhas relações pessoais de trabalho, estou privando o outro de ter a sua dignidade garantida. Se a minha religiosidade não me torna uma pessoa justa, certamente estarei entre os que Deus não reconhece como seus. Posso ter sido o homem mais casto, o que mais cumpriu religiosamente todos os preceitos, o que mais pregou o evangelho, cantou, escreveu. Mas se eu não for justo, eu terei sido um fracasso como cristão.